Música Através do Smoothie Groups Então vou dar um Clear, vou clicar aqui no número aleatório, 21, por exemplo Vamos dar um Ctrl-I e vou clicar em outro número, 18, por exemplo Agora eu vou aplicar o Turbo Smoothie Vou aplicar o Turbo Smoothie nesse objeto, nesse modelo E nesse Turbo Smoothie eu vou habilitar a opção Smoothie Groups Então vejam aí que agora ele vai fazer essa suavização aqui pra gente Na parte da rodinha, ficou bem melhor agora no caso, certo? Aqui ainda em Smoothie Groups, eu vou voltar no meu Edit Poly Selecionar esses polígonos aqui da base Aqui eu tenho que consertar esse detalhe Vou dar aqui um Target Weld Vou juntar esse pontinho de Vertex Aqui também, fazer um Target Weld E por fim, seleciono aqui essas duas partes de baixo E vou aplicar um Smoothie Groups diferente Vamos colocar aqui um número aleatório Vou tirar o 21, vou colocar 23 Aplico o Turbo Smoothie mais uma vez Vejam aí que ficou bem interessante Essa parte aqui ficou legal Continuando aqui nessa peça superior A peça que vai fazer aqui uma espécie de giro Vou descer ela, pressionando o botão Shift Vou reduzir através do modificador de escala E vou fazer aqui o que seria um encaixe Só pra gente poder ter esse formato aqui de encaixe Na rodinha aqui, pra gente poder finalizar essa parte Eu posso editar até juntamente aqui da minha Torus Então pra gente poder editar aqui essa parte da Torus Eu vou converter essa Torus em Edit Poly Converti ela em Edit Poly Vou selecionar aqui a parte interna através de um Looping e Delete Fazer o mesmo procedimento aqui do outro lado Damos um Looping e um Delete Agora eu vou selecionar aqui a borda Inclusive eu vou selecionar essa outra borda aqui Que aparentemente está menor Vamos reduzir ela E vamos fazer o que seria aqui um pino Um pino encaixando aqui bem na parte da rodinha Vou aplicar aqui o nosso modificador Symmetry Modificador Symmetry Eu vou escolher aqui o eixo Vamos ver aqui que o eixo Z Ele me atende perfeitamente Pra eu poder fazer aqui a base da rodinha Eu posso converter ele como Edit Poly Pra poder finalizar E aqui na parte do topo aqui do nosso modelo Agora eu vou ter que acompanhar juntamente lá com a nossa mala Com a parte da mala Então primeiro eu vou girar esse modelo aqui 90 graus Pressionar o botão A pra ativar o Snap Toggle Girei 90 graus Vista Front, botão F E posiciono lá no local Então vou posicionar aqui, vou redimensionar Até obter algo aqui mais próximo possível Então vejam aí que nós vamos deixar o mais próximo do nosso modelo Aqui eu acredito que esse tamanho aqui esteja bom E agora é só editar aqui pra ele acompanhar o formato da mala Então primeiro eu vou selecionar essa borda Vamos visualizar aqui através da perspectiva Tem que posicionar também mais próximo lá da mala Vou deixar mais ou menos aqui E agora sim Eu vou editar esses polígonos Vamos selecionar aqui através do Ctrl Polygon Vejam aí através do F3 Nós selecionamos aqui toda a nossa base Certo? Selecionamos a base Voltamos aqui através do F3 Pra poder editar essa parte aqui Vamos tentar encaixar aqui o mais Mais simplificado possível Aqui eu vou afastar um pouquinho o meu modelo Pra poder ter mais facilidade Pra poder trabalhar nessa parte aqui Pra fazer a rodinha Então aqui é bem simples Selecionamos os pontinhos de Vertex Vou habilitar a opção Edge Constrain Vou mover aqui pra trás Mesmo procedimento aqui Vamos mover aqui pra trás um pouquinho Vou redividir esse objeto também Vamos fazer aqui um Ring e um Connect Pra poder adicionar um pouco mais de malha a ele E a essa malha eu vou sair do Edge Constrain Vamos descer um pouquinho também aqui em relação Ao nosso eixo Z Descendo aqui um pouquinho Selecionamos a borda mais uma vez E puxamos aqui em direção ao eixo Z Agora vocês vão notar que não está encaixando perfeitinho Então eu vou sempre tentar selecionar aqui o conjunto Vou tentar reposicionar aqui próximo da mala Como não encaixou perfeitinho Eu vou fazer aqui o seguinte também Vou criar aqui um espelhamento desse objeto No espelhamento eu posiciono ele aqui do outro lado Que é o meu lado da simetria da mala Vocês se recordam, certo? E aqui na mala que eu vou fazer as alterações Então eu vou vir aqui Vou sair do Open Subdivision Vou vir aqui diretamente na mala E vou fazer aqui algumas alterações manuais Então por exemplo aqui No Open Subdivision Então eu vou jogar aqui para baixo Essa seleção de vértices Vou jogar aqui um pouquinho para baixo E observem aí que ela vai agora acompanhar O formato aqui da rodinha Então Open Subdivision Vou jogar esse modelo um pouquinho mais para trás aqui no caso E aqui eu também vou aplicar o mesmo Turbo Smooth Então eu vou vir aqui no Edit Poly Vou dar um Itet Juntar esses dois objetos E executamos aqui o Turbo Smooth Veja que o formato aqui da entrada da rodinha Ele já vai aparecer Neste caso aqui A única coisa que nós temos que fazer mesmo É alterar os dois objetos Até obter aqui uma aproximação Vou fazer aqui uma suavização maior Vou puxar um pouquinho para baixo Vou selecionar esses três pontinhos aqui E vou puxar para dentro Em direção a rodinha Mesmo procedimento aqui Vamos puxar para dentro aqui Do nosso Em direção a rodinha Aplicamos o Turbo Smooth Mais uma vez com O nosso Smooth in Groups E vejam aí que os grupos de polígonos Eles vão fazer esses formatos aqui Que nós temos Aqui é só fazer alguns ajustes também Então por exemplo aqui Eu vou fazer esse ajuste Vou puxar aqui para cima Em direção a mala Vejam que o pezinho Ele foi perfeitamente adicionado aqui Então aqui nós temos esse efeito Como vocês podem ver Fizemos esse efeito Ficou legal Podemos já passar para o próximo passo Caso não Caso você não goste Você pode sempre voltar aqui E ir alterando Você pode deixar aí Num formato mais agradável No meu caso aqui Eu percebo que Está um pouquinho fora E eu sou um pouco exigente Nessas coisas Então eu prefiro voltar aqui E fazer uma edição Nesse modelo O que eu vou fazer aqui É uma edição relativamente simples Porém acredito que seja necessária Vou reduzir aqui o tamanho da rodinha Vou posicionar ela aqui internamente E habilitamos aqui o nosso Turbo Smooth Isoline Display Temos a parte da rodinha aqui Perfeitamente Adicionada ao nosso modelo Agora nós vamos copiar esse objeto Então eu vou criar aqui uma cópia Em espelhamento Só que antes Eu vou pegar aqui a nossa ferramenta Hierarquia Effect Pivot Only E vamos editar O nosso pivô Vou centralizar o ponto pivô Em relação a minha mala Então vamos clicar na ferramenta Align Alinhar a mala Eu vou escolher X, Y e Z Pivô com pivô Clicamos em OK E agora eu vou vir aqui na minha ferramenta De espelhamento De cópia em espelho Clicamos nela E vou clicar aqui em cópia E vejam aí que a cópia foi Perfeitamente adicionada aí Dos dois lados Próximo passo Selecionamos o nosso objeto por completo Criamos mais uma cópia em espelho Porém agora em outro eixo No meu caso o eixo Y Posiciono aqui do lado Vejam aí que a mala Ela já está aparecendo Já está mais Mais parecida aqui com a nossa imagem Só que ainda assim Resta algumas alterações Então no meu caso Eu vou excluir essa parte Vou vir aqui na borda Vou puxar essa borda um pouquinho Para dentro Vamos puxar a borda aqui Em direção ao centro da mala Ativamos novamente a simetria Do Open Subdivision Vou copiar mais uma vez no eixo Y E vejam que agora ela ficou melhor Ficou mais bacana aqui a nossa modelagem O próximo passo agora É fazer esse puxador Essa parte do puxador aqui Ela é relativamente simples Então vamos vir aqui na vista front Na vista front eu vou fazer aqui Até sobre a minha imagem mesmo Vou fazer aqui o que seria uma base Um polígono Vamos lá na vista perspectiva Posiciono ela no local No caso aqui O local seria este Deixar mais ou menos aqui Vamos deixar ela um pouquinho Para cima do nosso objeto Vou editar a largura também Aqui no meu caso Canal altura Convertemos este objeto Como Edit Poly Criamos aqui uma cópia do elemento Vou deixar aqui mais ou menos Nesta parte aqui Uma cópia do elemento Desse objeto Observando a imagem lá Eu tenho mais ou menos isso Mais ou menos este formato aqui Vou tentar deixar mais próximo possível Do lado padrão Que nós temos E agora continuamos aqui A editar Então Primeiro vou aplicar um Inset Inset Vou inserir aqui a malha Um pouquinho neste objeto Vamos aplicar um Extrude Mais um Extrude Um pouquinho maior agora E vamos unir Estas duas partes aqui Estes dois polígonos Então damos aqui um Bright O que seria aí No nosso caso Uma ponte Agora eu tenho que fazer Aquela parte ali Mais suave Uma parte mais curvada Aqui destes dois objetos Então para a gente poder fazer isso Primeiro eu vou selecionar Aqui internamente Vou até isolar este objeto Para ficar mais fácil Vou vir aqui internamente Vou reduzir aqui Através da escala Certo? Vamos selecionar Estes pontinhos de Vertex Aqui também Vamos reduzi-los Através da escala Veja aí que reduzimos Perfeitamente Vou fazer mais alguns Segmentos aqui Então Ring Connect Vou colocar aqui Quatro segmentos Nas laterais Vou dar o Ring Vou colocar Dois ou três segmentos Aqui dois segmentos Está bacana Selecionamos Toda esta frente aqui Do nosso modelo Através da vista Front E eu vou aplicar agora Um modificador FFD 3x3 Com esta seleção aqui Vamos lá em Painel Modify FFD 3x3 Control Points Puxamos os pontos de controle Puxamos os pontos de controle Aqui para a lateral Vejam que ele vai fazer Esse formato aqui Para a gente Certo? Vamos converter agora Como Edit Poly Agora sim Vou aumentar Essa parte aqui Um pouquinho também Voltar lá no FFD 3x3 Selecionamos os Control Points Do centro Puxamos mais um pouquinho Para fora E como vocês podem ver Ele já faz aqui O formato do puxador Só que esse puxador Ele tem mais detalhes Ele tem aqui um detalhe Um botão em cima Tem alguns Uma divisão aqui do lado Mas enfim São coisas relativamente Simples de se fazer No nosso caso aqui Eu simplesmente vou aplicar o Ring O Connect com o valor 2 Seriam dois segmentos Vou selecionar aqui a parte Do acabamento dele Seria mais ou menos Isso aqui também Observando lá na imagem Isso mesmo Aplicamos aqui um Inset Para inserir aqui um polígono E aqui eu vou aplicar um Bevel Aliás Vou selecionar a borda Dessa seleção Então vamos clicar em Shift Edge Ele vai selecionar a borda Para a gente E vou aplicar um Extrude Só que esse Extrude Eu vou colocar aqui Valor negativo Esse é para dentro Vamos fazer aqui Um leve Extrude Vejam aí Que ele vai formar aqui Uma cavidade Um pequeno chanfro Aqui na peça Clicamos em OK E agora vamos visualizar A peça sozinha aqui Porque eu quero excluir Essa parte aqui também Então vamos lá Na vista Front Selecionamos tudo aqui Tiramos parte da seleção Deletamos E agora vamos ver Como que vai ficar Essa peça aqui Com o Turbo Smooth Então vocês vão ter aqui Esse resultado Seria a parte do puxador E agora está faltando Somente aquele detalhe Ali da base Onde o puxador Conecta aqui Juntamente com a mala Então nós temos aqui Essa conexão Vou ver aqui Eu vou fazer Esse mesmo Efeito Selecionar aqui O puxador Vamos selecionar Aqui as duas bordas Desse puxador Vamos jogar Aqui para dentro E faço o mesmo procedimento Aqui Damos um looping Nessa edge Aplicamos o extrude Internamente O valor do extrude Aqui Ok E agora eu vou executar Aqui mais alguns Connects Esses connects Eles vão reforçar A peça Então damos um ring Connect Dois segmentos Clicamos em OK E Turbo Smooth E vejam aí que agora A peça Ela vai aparecer Eu ainda tenho um detalhe Aqui abaixo Aqui do puxador Como se fosse uma parte Do acabamento Também Isso aqui também É outra coisa Bem simples De se fazer Então aqui Neste caso Eu tenho que dar Um looping Nessa edge Aliás um ring Né Vamos um ring Com valor 1 E eu vou deixar Esse ring mais próximo Aqui Da parte de cima Desse puxador Vou selecionar A parte de baixo Dele Através da vista front Para selecionar Certinho Vamos selecionar Aqui essa parte Ainda na vista front Vou editar Esses pontinhos De vertex Aqui Para criar aqui Uma curva suave Também Faço o mesmo Procedimento Aqui na parte De cima OK E agora sim Vamos executar Aqui um inset Executamos Um pequeno inset Ao executar o inset Eu vou puxar Essa parte aqui Para dentro Através da ferramenta De escala E vamos aplicar Agora o turbo smooth E veja que ele vai fazer Agora um efeito Aqui nesse puxador Bom, isso já deu Aqui uma característica Bem interessante Para esse puxador OK Voltamos lá Na vista perspectiva Agora falta Fazer esse puxador Da parte de cima Esse puxador Da parte de cima Aqui Eu vou fazer Da seguinte maneira Vamos criar um box Box aqui Retangular Vou alinhar Esse box Ao meu objeto Com a ferramenta Alt A Para alinhar Vou posicionar Ele aqui Mais ou menos Nessa parte Para poder editar A proporção dele Agora vamos vir Aqui no nosso painel Vou reduzir Primeiro Na horizontal Depois na vertical E agora sim Edito ele Como Editable Poly Converto ele Vamos fazer Aqui alguns Connects Vou fazer um Connect aqui Primeiro central Depois um Novo Connect Aqui na lateral Mais um Connect aqui Também Vou deixar Aqui do lado E para finalizar Aqui Um novo Connect Aqui nessa parte Eu vou dar o Ring Um Connect Também E o que eu quero Fazer É extrair Aqui nessa parte Nessa peça Uma segunda peça Que seria Aquele bastão Então vou extraindo Aqui nessa peça Esse bastão Que vocês estão vendo Aqui Ficaria bem interessante Então vou tentar Extrair esse mesmo Bastão aqui Então para a gente Poder fazer isso Vou isolar Esse objeto Vou excluir A simetria dele Para poder trabalhar Somente de um lado Vista top Aqui Vou reduzir A escala Ok Fazemos uma conexão Aqui na Na diagonal Só que antes disso Eu vou executar Aqui um chamfer Usar um looping Chamfer Aí esse chamfer Eu vou colocar Dois segmentos Para poder reforçar Essa borda aqui Ok Agora sim Fazemos uma conexão Aqui na diagonal Através de um Connect De novo Connect Chamframos essa parte Aqui de baixo A parte de baixo Dessa peça aqui Para vocês verem Seria aqui embaixo Agora sim Eu vou chanfrar ela Vou editar Através da escala Posiciono melhor Esse pontinho aqui Selecionar todos eles Mais uma vez Através da escala Vou deixar maior Aqui está bacana Seleciono Essa parte Exclu E agora a borda Vou começar Vou começar a editar Sobre ela Então o que eu quero Fazer aqui Nessa peça É reduzir um pouquinho O tamanho dela Também na saída E aqui Seria a parte De metal Observando a nossa imagem Vamos ver aqui Bem de perto Para a gente Para a gente poder pegar Algumas características Nós vamos notar Que essa imagem Ela é bem suavizada Aqui nesse contorno Nessa conexão Digamos assim E essa parte aqui Ela também Ela é Ela é mais curva Até uma distorção maior Então nessa peça Eu vou fazer Também esse mesmo Efeito curvo Para a gente poder Acompanhar aqui Essa modelagem Eu vou fazer o seguinte Vamos selecionar Essa parte aqui Que eu acabei de criar Vamos selecionar Essa parte da base E agora eu vou editar Aqui esse modelo Aplicando o modificador Bands Modificador Bands Eu vou criar Essa leve curva Veja aí Que vai criar Uma leve curva Eu tenho que adicionar Mais segmentos Também a esse Objeto Vou colocar aqui Mais três segmentos Só para poder fazer Uma curva mais suave Com essa curva aqui Vou adicionar Um edit poly Vamos lá na vista front Posicionamos aqui Esse fechamento Digamos assim Né Essa parte que vai sair Esse ferro Essa parte de alumínio Na verdade Agora eu vou selecionar Essa borda aqui Vou puxar um pouquinho Para baixo Mais ou menos aqui Levando em consideração Aquele formato Que está interessante Vamos puxar em relação Ao eixo Z Mais um pouquinho E aqui nessa parte Do nosso modelo Para poder ficar mais suave Também Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer algumas edições Aqui Então primeiro Eu vou puxar Esses pontinhos De vértex Aqui mais para cima Vou fazer aqui Um final Mais suavizado Também Deixar aqui Um pouco mais Curvado Certo? Aqui também Eu vou fazer isso Vamos puxar aqui Um pouquinho Mais para o lado Ok Vamos aplicar no Turbo Smooth Veja que o Turbo Smooth Ele já mostra Uma peça ali Bem similar Não está perfeitinha ainda Depois claro Nós podemos editar Aqui esse formato Para a gente poder editar Eu já vou fazer aqui O seguinte Vou excluir Essa parte aqui Vou dar um Remove Ok Aqui eu vou dar um Connect Do outro lado também Essa Edge aqui Vou dar um Ring Nessa parte Connect E aqui eu faço A saída dessa Edge Através de uma ferramenta Cut Veja aí que Pesa a saída direitinho Dá para sair aqui Do triângulo Modelo Formato de triângulo Removemos essa Edge Aqui do lado Aqui também Eu vou fazer o mesmo procedimento Vou dar aqui um Ring Um Connect E um Cut Para recortar Removo essa Edge Também aqui do lado Turbo Smooth Para poder checar Aqui o formato Essa parte aqui de cima Também não há necessidade De ter Essas Edge Que nós fizemos aqui Para poder extrair Uma malha Em formato mais cilíndrico Possível Aqui eu vou dar um Loop Vou puxar essa Edge Aqui para cima Vamos puxar um pouquinho mais E vamos aplicar Turbo Smooth Veja que agora O puxador Ele já está Bem parecido Lá com a imagem Certo? Tem como melhorar Daniels Tem Sempre tem Na verdade Só que aqui Como o nosso tempo Ele é bem limitado Eu vou deixar Nesse formato Aqui para vocês Mas vocês podem fazer Algo bem caprichado E mostrar para a gente Postando lá Na nossa rede social Você pode postar Com a sua hashtag Tutoriais de FxTotal Já que você acompanhou Através da nossa videoaula E nós vamos comentar Com vocês O que nós achamos Então aqui A base do puxador Está pronta Certo? Então agora é só Criar aqui A parte de baixo Que seria aquele ferro E em seguida Aplicar um Symmetry Vamos lá em Symmetry Ferramenta Symmetry Turbo Smooth Vai fazer essa suavização Para a gente Vamos visualizar agora Todos os objetos E veja que o puxador Ele foi Adicionado aqui Perfeitamente Em seguida Vou vir aqui No meu Edit Poly Puxar mais para baixo Que essa borda E é só fazer Um encaixe aqui Nessa parte de trás Da mala Podemos fazer um encaixe Aqui Para poder ocultar Esse puxador Aqui em cima Nesse puxador Falando nele ainda Vou adicionar Aqui o meu indicador Edit Poly Vamos selecionar Esses polígonos Aqui do centro dele Veja que aqui Está um pouquinho torto Está um pouco para baixo Vou puxar aqui Essa parte também Agora sim Vamos lá no Symmetry Damos um Edit Poly Selecionamos toda essa parte aqui E vamos fazer a modelagem Daquele botão de acionamento Vou fazer aqui um Selecionar os pontinhos de Vertex Vamos afastá-los um pouquinho Com o indicador de escala Selecionamos novamente E aplicamos um Inset Para poder inserir Essa malha aqui Em seguida Um Bevel Mais um Bevel E aqui seria A parte do botão de acionamento Na base aqui Para poder Dar mais ênfase Nesse botão Eu vou executar aqui O Ring Converter em seleção de polígono Vamos dar um Extrude negativo Vou jogar aqui para dentro E depois Claro Nós podemos reforçar Isso aqui Com alguns Connects Mas aqui é só Para a gente poder ver Aquele botão mesmo Que fica na parte de cima Vejam aí que Está ficando bem bacana O nosso modelo Aqui para a gente poder finalizar Vou reduzir um pouquinho A altura desse botão Vamos reduzir aqui Em relação a essa vista Temos um novo Shrink Reduzimos a altura desse botão E aplicamos o Turbo Smooth Vejam aí que o botão Foi adicionado perfeitamente A mala Outro detalhe Que nós temos aqui É essa parte da costura Aqui do zíper Para a gente poder fazer Essa parte Ela não é difícil Porém Eu tenho que extrair Aqui uma edge Ou uma linha Desse modelo Então para a gente poder Extrair essa linha Desse modelo Nós vamos fazer aqui Da seguinte maneira Vou criar uma cópia Desse objeto Criei aqui uma cópia Vou sair do Open Subdivision Vou selecionar aqui Através de um Edit Poly Selecionar toda essa borda E nessa borda aqui Eu posso extrair uma edge Então posso vir aqui No meu painel Edit Borders No caso aqui Eu vou até transformar Em Edit Edge Eu tenho como criar Aqui um novo shape Vou clicar aqui em Settings Vou escolher o shape Como Linear E vejam que foi criado Aqui um novo shape A esse novo shape Eu posso adicionar A ele um desenho Então por exemplo Eu vou criar aqui O que seria as duas bordas Lá do zíper Vou criar dois retângulos Vou criar aqui um retângulo Vou converter esse retângulo Como Edit Spline Aliás Vamos copiar aqui O elemento dele E eu vou copiar Através dessa edge aqui Que nós acabamos de criar A borda Vamos lá no Modify List Escolhemos o modificador Sweep Vou procurar aqui Sweep Profiler Temos aqui o Sweep Esse modificador Sweep Eu vou adicionar aqui Use Custom Selection Clicamos em Pick E selecionamos aquele formato Que nós acabamos de criar Então aqui é só posicionar no local Vejam aí que eu vou posicionar Até a nossa instância Aqui o nosso objeto de instância E aqui eu vou fazer O formato dele mais arredondado também Então a primeira coisa que eu vou fazer É reduzir o tamanho Aproximar os dois Um do outro Vejam que aproximou bem Os dois objetos Aqui também Em relação a perspectiva Deixar bem aqui nessa parte Vou arredondar essas bordas aqui Vou selecionar aqui os quatro pontinhos Vamos inverter e marcar a opção de Corner Ctrl I novamente E vou aplicar um Fillet Aplicamos aqui um Fillet Vai arredondar lá as quinas Como vocês puderam ver aí Agora eu posso excluir esse objeto Já temos aqui o que seria A parte do zíper Para poder finalizar Nós vamos só fazer aqui A parte onde entra o puxador Eu vou fazer aqui um Box Nesse momento aqui Vocês podem já Fazer um objeto mais simples Porque nessa parte aqui Geralmente É somente um tecido Um tecido Uma parte de plástico Que entra aqui A parte do puxador Esse puxador aqui é acionado E entra para dentro Dessa parte aqui Da mala Então para a gente poder fazer Esse modelo Vou fazer esse Box Aqui mesmo Converter esse Box Como Edit Poly Vamos selecionar aqui O outro lado dele Puxar para dentro Aqui da nossa mala E vou deletar aqui Esse polígono Através do botão Delete E agora Vamos arredondar Essa parte aqui Então primeiro Vou fazer a entrada Também aqui Do nosso modelo Vamos fazer aqui Um Connect Duplo Ok Aqui vamos fazer Um Extrude Nesse Extrude Vou utilizar Um modificador de escala Aqui com a escala No canto Para a gente poder escalar Cada um Individualmente Agora selecionamos A Edge Novamente Damos o Ring Connect Dois segmentos Aqui E o Pinch Eu vou afastar Aqui para as bordas Deixar mais ou menos Nesse valor aqui E agora Fazemos aqui Um Inset Poder inserir Um polígono E em seguida Um Extrude interno Poder fazer a parte Aqui onde entra Na mala Certo? Por fim Aqui eu vou deixar Mais ou menos Nesse formato Aqui Que eu acredito Que já Esteja bacana Aqui para a gente Poder finalizar Esse modelo Agora eu vou converter A coloração Desse modelo Aqui totalmente Em preto E vou adicionar Um material Clay Um material branco Aqui para a gente Poder fazer Uma comparação Então vejam aí Que temos A nossa mala Perfeitamente modelada Bem pessoal Espero que vocês Tenham gostado De mais Dessa videoaula Uma videoaula Que mostra Bastante Esse conceito De modelagem Sobre simetria Sobre comparar As opções Que nós temos Através do Open Subdivision Ou do Turbo Smooth E também Algumas técnicas Que nós vimos Sobre criar Bordas nos objetos Trabalhar objetos Hard Surface E outros detalhes Aqui que nós vimos Eu gostaria Que vocês Criassem o restante Aqui do nosso modelo Por exemplo Eu gostaria que vocês Fizessem essa parte Aqui da presilha Juntamente com Esses buttons Aqui Esses puxadores Do zíper E postassem Aqui na nossa Rede social Você pode postar Com a hashtag Tutoriais GFX Total E assim nós vamos Lá comparar E ver se realmente Você aí Com essa parte De aluno Você desenvolveu bem Se você fez Um modelo bem bacana Então espero Que vocês tenham gostado De mais essa videoaula Eu deixo um grande Abraço a todos E aguardo vocês Na próxima videoaula Aqui do site GFX Total Tchau 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 Tchau